O curso da ISO 45001 trouxe grande aprendizado, foi enriquecedor, porque a gente contou com a participação de vários outros colaboradores de outras empresas, que eles trouxeram os problemas que eles vivenciam no dia a dia e qual que é a realidade de cada uma das empresas. Eu trabalho numa empresa grande, que vem a ter vários riscos no ambiente de trabalho. Compartilhamos várias informações, várias experiências dos profissionais que estiveram aqui e isso agregou muito. Foi um treinamento muito produtivo, deu para a gente ter uma noção muito legal das novas disposições que a norma trouxe, que hoje em dia vai ser cobrado e quando envolver saúde e segurança, o que as empresas vão ter que se atentar aí, quais as novas coisas que elas vão ter que se adequar. E eu acredito que a parte mais interessante do curso foi a questão do mapa conceitual, porque eu acho que tira muito essa questão de decorar os requisitos da norma e você passa a entender melhor onde cada requisito se encaixa.